Namastê, pessoal. Recentemente eu andei assistindo uns filmes aí sobre espiritualidade, porque hoje em dia raramente eu assisto outra coisa, mas eu percebi uma coisa quando eu estava assistindo eles. Eu me toquei que sempre que alguém faz listas indicando filmes sobre espiritualidade, seja vídeo no YouTube, seja post em blog, qualquer coisa, Facebook, o pessoal sempre indica aqueles clichês, sabe? Não clichê no sentido de que o filme é ruim, mas aqueles mais famosos, eu digo, que todo mundo conhece já, Matrix, Avatar, Interestelar, Doutor Estranho, a Lucy, a Scarlett Johansson. Sabe, filme que todo mundo conhece. Se nunca assistiu, já ouviu falar, pelo menos, com certeza. E pensando nisso eu falei, ah, vou fazer um vídeo então indicando pra galera alguns filmes mais desconhecidos, assim que pouca gente viu, pra fugir da mesmice, né? Dá umas indicações aí verdadeiramente novas. Então eu fiz uma listinha aqui com sete títulos, que eu vou passar pra vocês. Mas antes, já deixa o like aí, pra ajudar, aquela coisa de sempre, sabe? Se você não for inscrito ou inscrita aqui, já se inscreve aí pra dar uma força, me segue nas redes sociais, enfim, vamos lá. Bom, começando pelo filme O Segredo, Ouse Sonhar, que é um filme que fala sobre lei da atração. Ele é dos mesmos criadores daquele documentário, O Segredo, que todo mundo conhece, né? Que fala sobre isso, mas esse aqui é um filme mesmo, uma narrativa. Ele conta a história de uma mulher viúva, que tem três filhos. E ela tem uma parte da casa destruída durante uma tempestade. E ela então contrata um trabalhador manual, pra ajudar nos reparos. E quando ele não tá trabalhando, tá descansando, ele começa a conversar com ela e falar sobre lei da atração, o poder da mente, que os pensamentos positivos influenciam nossa vida. Aí ela fica meio desconfiada, mas tenta acreditar naquilo e colocar em prática, e acaba mostrando o resultado. Enfim, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, né? Só dar uma sinopse. Vai que eu entrego algum spoiler sem querer, né? Mas, enfim. O próximo que eu recomendo é o filme da Magia à Sedução. Um filme até antiguinho já, né? Ele é de 98. Com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Esse filme já passou várias vezes no SPT, né? Antes de todo mundo ter acesso à internet. Então muitos podem já ter assistido, mas eu acredito que a maioria nunca assistiu, não. Principalmente os mais jovens, por isso eu tô indicando aqui. Ele fala sobre bruxaria, mas não daquela forma estereotipada de sempre, né? Pintando as bruxas como más. É justamente o contrário. Ele mostra as bruxas como pessoas boas, né? Pessoas normais, vivendo na sociedade, trabalhando, indo pra escola. E justamente pelo fato das protagonistas serem bruxas, elas sofrem muito preconceito. O pessoal conservador prega contra elas, taca pedra nelas, as outras crianças maltratam, não querem brincar com elas. Querendo ou não, ele mostra a realidade do que acontece com pessoas que se auto-intitulam bruxas, né? Principalmente quem é da Wicca. Ou até mesmo que segue outras vertentes espirituais, a Umbanda. O preconceito que o pessoal religioso, fanático, conservador tem. Antigamente muito mais do que hoje, mas hoje isso infelizmente ainda persiste. Apesar que menos, né? A gente tá meio que evoluindo nesse sentido, mas enfim. A única diferença é que as personagens do filme realmente têm poderes, né? Elas fazem magia mesmo, estilo Harry Potter. Mas fora isso, a questão social, do preconceito e tudo mais, pode ser comparado com a vida real. Então fica a dica aí. Tem o livro também, pra quem preferir. E paga-se até que eles estavam querendo ressuscitar esse filme aí, né? Que como eu falei meio antiguinho, eles estavam querendo trazer de volta, fazer uma série aí na HBO. Mas faz um tempinho que tá engavetado isso aí, eu não ouvi falar mais nada. Terceiro, Pai em Dobro. Esse filme é nacional. Ele é da Netflix, então é facinho de achar. E ele é com a Maísa. Esse filme não é necessariamente um filme sobre espiritualidade, que fique claro já. Mas tem espiritualidade em todo lugar nele ali. Pelo menos o suficiente pra que ele possa ser incluído aqui nessa lista sem problema nenhum. Não sei o que esteja errado isso. Por isso eu tô recomendando. Ele mostra uma menina que vive numa comunidade hippie. No meio da natureza, bem Hare Krishna mesmo. Gratiluz, banhos de ervas, mantras, sabe? E ela tá completando 18 anos. E nunca conheceu o pai dela. Então ela decide sair em busca dele. Ela encontra umas fotos antigas da mãe dela. Com endereço. E vai atrás. O problema é que ela acaba encontrando dois caras que podem ser o pai dela. E aí o filme gira em torno disso. Ela tenta se relacionar com os dois. Aí ela fica na incerteza. Ele é ótimo. E passa uma energia muito boa também. Sabe? Quando a gente assiste. 4. Sete Anos no Tibete. Esse filme, assim como o da Magia Sedução, que eu indiquei agora há pouco, ele já é meio antiguinho também. É de 97. Mas é excelente também. Talvez, por ele ser antigo, muitos já tenham assistido. Mas eu tenho certeza que a maioria não, viu? Até porque é difícil de achar ele. Pra comprar, pra assistir online, baixar. É meio raro. Mas tem ele na Netflix. Então, tranquilo. Pelo menos no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo. Porque a Netflix vive removendo títulos do catálogo. Mas, no momento tá lá. Inclusive ele ficou mais conhecido pelo fato da Netflix ter postado. Que, como eu disse, é um filme raro. E ele conta a história de um alpinista austríaco. Que tenta escalar o Himalaia. Mas ele acaba sendo interrompido. Por causa do início da Segunda Guerra Mundial. E aí ele tenta voltar pro país dele. Mas ele não consegue. Tem uma série de contratempos aí. E com o tempo ele acaba indo parar no Tibete. Na época que o Dalai Lama era uma criança ainda. Esse Dalai Lama atual. Que tá vivo ainda agora. E lá, esse alpinista vira amigo do Dalai Lama. Aprende muita coisa. Várias lições. Aprende a ser uma pessoa melhor. Porque ele não era exatamente uma pessoa boa, né? E a história desse filme é uma história real. Aconteceu mesmo isso. O nome desse alpinista era Heinrich Herrer. E ele contou essa história. Que mais tarde virou o filme. Esse filme é interessante. Porque ele mostra bastante de como era o Tibete. Da cultura tibetana. Do budismo tibetano. O lamaísmo, né? E ele mostra como o Partido Comunista Chinês invadiu o Tibete. Ocupando o local e expulsou todo mundo de lá. É interessante pra entender essa parte da história, né? Porque tem muita gente que nem sabe o que aconteceu lá. Então fica a recomendação aí também. A profecia Celestina. Esse filme, que foi baseado num livro do mesmo nome. Recomendo também. Narra a descoberta de uns pergaminhos. Numa floresta do Peru. E esses pergaminhos falam sobre uma profecia de um despertar espiritual coletivo. Que está previsto pra acontecer. E já está acontecendo. Em todo o mundo. Afetando as pessoas. Praticamente uma transição planetária. O filme não usa esse termo. Mas se a gente parar pra analisar, é isso. O filme discute várias teses psicológicas e espiritualistas. Antigas. Mas que são incorporadas ao chamado movimento New Age. Ou simplesmente espiritualidade universalista. Que é o termo que eu prefiro usar. Ele fala sobre energias, vegetarianismo, sincronicidade. E mais um monte de coisa. O pessoal vive postando esse filme em grupos aí, né? Espiritualistas. No Facebook, Whatsapp. Então talvez alguns já tenham ouvido falar. Ou já assistiram, né? Mas talvez conheçam pelo nome. Até porque ele está no Youtube, né? Então pode já ter aparecido como recomendado. Enfim. Além da vida. Esse filme conta com o Matt Damon. Que interpreta no papel principal. Um médium. Que desde criança tem contato com o plano espiritual. Mas ele considera isso como uma maldição. Não como um dom. E isso acontece bastante na vida real. Muita gente tem o dom da mediunidade. Mas por falta de buscar compreender aquilo. De estudar, de frequentar alguns centros espíritas. Ler livros sobre o assunto, né? Sobre mediunidade. Acaba vivendo um verdadeiro inferno com isso. Ainda mais numa sociedade extremamente materialista, né? Que vai apontar a pessoa apenas como sendo louca. Esquizofrênica. Enfim. O filme mostra um pouco disso. Ele tendo dificuldade em levar uma vida simples. E ele topa com uma jornalista. Que é o oposto dele. Pela certa vez teve uma EQM. Uma experiência de quase morte. E desde então passou a buscar. Por respostas. Sobre o pós-vida. E tem também um menino. Que perdeu uma pessoa muito importante pra ele. E parte em busca de respostas. E aí o caminho dos três acaba se cruzando. Né? Esse filme ele tem um tom mais dramático. Em relação aos outros que eu indiquei aqui. Mas isso é bom. Porque deixa a lista bem eclética, né? Cada um prefere um tipo de filme, então? E por fim. Tem esse filme que é o Entrevista com Deus. Esse filme mostra um jornalista. Atormentado pela falta de esperança. E por um casamento. Que tá prestes a terminar. E com certos impactos. Por conta de umas reportagens. Que ele fez cobrindo a guerra do Afeganistão. Mas a vida dele dá uma mudada. Quando ele começa a entrevistar um homem que diz ser Deus. Obviamente que ele não acredita no começo, né? Mas a sabedoria e as palavras daquele homem começam a mexer com ele um pouco. Esse filme ele tem um teor mais cristão. Em relação aos outros que eu indiquei. Mas eu tô colocando ele aqui nessa lista. Porque apesar disso o filme é ótimo. E ele tenta passar nas entrelinhas aquela ideia de que... Cada um de nós tem Deus dentro de si, né? Somos todos deuses. E devemos despertar esse Deus interior. E por isso eu achei interessante recomendar aquele. Eu achei que ele merecia um espacinho nessa lista. E também porque ele passa umas mensagens bastante reflexivas. Ele é tipo um todo poderoso. Só que numa versão mais dramática, né? Não de comédia. Ele explora bem o lado emocional das pessoas. Ele aciona isso em quem assiste. Bom, esses sete são os que eu indico pra vocês. Por eles serem mais desconhecidos aí do público geral. E eles são ótimos. É claro que tem outros que eu gostaria de indicar. Mas a maioria já viu. Ou pelo menos conhece. Nem que seja de nome. Como o Kardec. Que conta a história do Alacardec. Ah, lá. Tem o Divaldo. Que conta a história dele também. A menina Índigo. Que conta a história de uma menininha que é índigo. Esse passa direto na TV. E tem na Netflix, no YouTube. Então a maioria já conhece. Mas quem não conhece, eu recomendo também. Só não vou entrar em detalhes, né? Porque a lista era só aqueles sete. Esses aqui eu tô só citando como menção honrosa. Vamos chamar assim. Tem o E a Vida Continua. Que é mais um filme espírita. Do que espiritualista, universalista. Mas é bom também. Apesar que eu acredito que a maioria já viu, né? Tem a Cabana. Que é cristão, mas é excelente. E é bem fiel ao livro. A maioria já deve ter visto também. Mas quem nunca viu, eu indico. O Nosso Lar eu não vou nem citar. É um filme obrigatório pra qualquer espiritualista. Qualquer pessoa que estude sobre o assunto. Então fica a dica aí. A próxima vez que estiverem no tédio, já tem umas indicações aí. Depois que vocês maratonarem o canal Espiritualidade TV inteiro, né? Vê todos os vídeos aí e não tiverem mais nada, aí vocês assistem esses filmes. E se vocês souberem de algum outro, comenta aí. Assim ficam muitas indicações. A gente troca umas ideias aí nos comentários, né? Vocês podem indicar entre vocês. E assim como eu indiquei alguns pra vocês, vocês podem indicar alguns pra mim, que eu não conheço. Aí os passos dos comentários ficam como uma troca de informações sobre filmes aí, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus